Esporte, tênis ou qualquer esporte, podemos mudar, mas basicamente é a mesma forma de fazer. Vamos fazer uns meninos em pé jogando com a bola e a raquete, vestidos bem esportivamente. E com uma pequena base de grama. Olha só que bonito! Uma base que nos faz pensar naquele tecido fininho, que quase não se usa mais, franzidas, de rendas. E além disso, para os meninos não ficaria muito bem. E para essas lembrancinhas vão bem para fazer a imitação da grama. E assim sendo, bom, espero que gostem, vamos fazer uma figura humana em pé para que aprendam bem, bem, bem todos os detalhes. Bom, eu vou fazer de um tamanho um pouquinho, um pouquinho maior e vamos começar, como sempre, de baixo para cima. Começamos com o tênis. Vocês vão escolher as cores, vocês sabem que te enchemos a massa, não pintamos nada depois. Então, começamos pelo tênis. Vamos fazer assim, assim, um ovalado e nada mais. Eu pressiono um pouco para ter uma superfície plana, assim, embaixo e para que depois o boneco possa ficar em pé, assim. Vamos fazer as duas, assim. Depois vamos à perna, que será um rolinho, nada mais. Não tem forma, não tem músculo e desta vez fizemos bem simples para que todas se animem. E o que faremos com este rolinho é colar na continuação, aqui em cima. Então, eu vou fazer uma pequena depressão, assim, com o dedo, como se fosse o goleador. E vamos colar. Não tem joelho, não tem nada. O que temos que fazer é colar para que seque bem assim, assim, bem direitinho. Assim, faremos todas as pernas dos bonecos, para que depois a montagem seja bem mais fácil, como fazemos sempre, trabalhando em série. Aqui eu mostro os dois. Eu já tenho as duas pernas secas para poder continuar. Agora, com a parte de cima, o corpo, eu vou fazer em forma de pera, onde eu coloquei uma bolinha de isopor na parte de dentro. Sim, fazemos a pera, como sempre. E vamos fazer uma nova forma de shorts. O que acha, meninas? Eu vou ensinar a fazer outro formato de shorts. Vamos fazer, assim, uma pequena bolinha, assim, tirando sempre todas as rugas e imperfeições. Vamos dividir uma parte menor que a outra, assim, como se fosse uma pera. Eu vou pressionar, vou dividir ao meio a parte menor. E isto seriam as duas pernas. Vamos começar a afundar com a ponta dos dedos, aí, uma e outra. Já vou imaginando um short, não vai ficar. Mas, também, vou mudando a parte da cintura. É um trabalho totalmente de modelagem. E eu vou pressionando para modelar uma perna e modelar a outra. Certo? Usamos os dedos assim. Olha, e vamos afinando um short mais real. É uma variante. Vocês podem fazer como quiserem. Eu mostro aqui um que eu fiz. Mais fino. Vocês podem fazer da espessura que quiserem. Assim, bem fino. Para que pareça tecido. E agora sim, vamos colar as pernas, os shorts e o corpo. Tudo ao mesmo tempo. Vou fazer isto, olha. Vamos colocar, parece uma calça curta. Assim. Vamos passar cola branca aqui. E eu vou colar o corpinho. Não esqueçam de colocar os shorts. Porque senão, depois, vocês não vão poder colocar. Tá certo? E agora, meninas, é como vestir um menino. Olhem só. Assim. Fazendo pressão. Colando com cola branca ao redor da cintura. Hã? Gostaram? Eu adorei. É uma forma mais elaborada. Porém, bom. Diferente. Para que não haja juntas na roupa. Eu vou mostrar aqui. O que eu fiz foi cravar. Se não tem muito tempo, vamos cravar assim o sopor. E para essa cintura ficar bem acabadinha, bem detalhada, vamos colocar uma tira da mesma cor dos shorts. Bom, vamos ver a cabecinha. A cabeça, vamos sempre com a bolinha de sopor do mesmo jeito que fizemos com o corpinho. Porém, um tamanho maior. Isso vai depender da idade que queiram que tenha esse personagem. Se é adulto, continuaremos diminuindo a bolinha da cabeça em proporção ao corpo. Sim? Lembre-se disso. Bom, a camisinha. O que eu fiz foi... Fazer uma forma... Bom, é simples. Como um retângulo. Fiz em curva dos dois lados mais largos, sim? E coloquei em cima no corpo e colei atrás. Os braços, os braços vamos fazer bem modeladinhos, como sempre. Com os dedos, vamos fazer a raquete, a bola. Sendo assim, temos que dar movimento aos dedos, certo? Então, eu vou mostrar como eu faço a camiseta. As mangas. Olha só. Eu fiz dois retângulos. O que eu fiz foi juntar na parte do ombro, sim. Assim, juntamos. Fechamos a parte de cima e vou colar aqui o corpinho. O corpo. Ao corpo com cola branca. Assim. Lembre-se, pouca quantidade de cola, pois assim vai colar melhor. Pressiono, escolho a posição desejada e deixo aí. Colamos os dois. Vamos fazer o cabelinho, como fazemos sempre. É um capacete de massa na cor que vocês quiserem. Pode ser loiro, castanho. E bom, a raquete. Eu sei que estão esperando como eu fiz a raquete. Raquete eu mostro. Vamos ver. Eu usei... Reparem, este tecido é uma trama. Olhem, é como uma rede. Achamos em qualquer loja. As pessoas que costuram, com certeza, devem conhecer. E depois, com massa marrom, vamos fazer... Reparem, isto é... Está assim, mas eu tive que pensar um pouco para fazer de uma maneira mais simples. O que eu fiz foi... Com um cortador pequeno, eu fiz um buraco. Depois, eu coloquei a rede. Depois, coloquei outra, como se fosse um sanduíche. Assim. Aí. E com um cortador maior e um pedacinho de papel filme. Vamos cortar tudo junto, sempre centralizando. Eu vou pressionando assim. Pressiono. E o que eu faço com o papel filme e o cortador é selar as duas massas. Eu mostro a vocês. Reparem bem a borda. Que perfeita, que perfeita que ficou ao fazer com o papel filme e o cortador. Então, tiro tudo assim. Viram? E aí, bom, assim eu consegui a raquete. E depois, com um palito de churrasco que eu forrei, eu juntei. E sim, depois... Bom, temos já tudo prontinho para este boneco. E vamos colar a raquete. Assim. E se quiserem colocar alguma viseira, fica lindo. Uma viseira branca. Reparem que lindo. Como se fosse uma meia lua. Aí sim. Espero que tenham gostado. Agramo o farão com massa grossa. E vou colar os bonecos. Certo? Gostaram, meninas? Adoramos. Nem precisa perguntar. Eu vou perguntar para os de casa. São mãos mágicas. Sabe a verdade?